Meritíssimos e meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora e, como eu tinha prometido, a review de Patrulha do Destino. Eu vou tentar fazer os reviews semanais com spoilers sempre, porque, né, não adianta comentar a review de episódios sem dar spoiler. Então, se você quiser ter uma discussão um pouco mais aprofundada aí nos comentários quando saem os episódios, então cola aqui sempre, que talvez toda terça, vamos tentar manter esse ritmo aí. E sobre esse piloto, que já vou deixando bem claro aqui que eu achei perfeito, tipo, maravilhoso em todos os pontos. Meu Deus, o quê? Eu vivi pra ver isso? Pode ser meu lado desse enalto falando um pouco, ó, pode, só que, véi, assim, eu tava com o hype muito alto pra série. Eu tinha muita chance de quebrar a cara, só que totalmente... Ainda não foi nesse primeiro episódio. Eu fui muito surpreendido, tipo, tinha muita coisa que eu falei, nossa, ainda bem que fizeram isso, e outras que eu falei, que? Não tava pronto pra isso, não. Mas, só uma coisinha aqui, a gente teve uma outra série com um tom bem parecido estreando agora, tem o Umbrella Academy, que tem vídeos aqui no canal. Eu sei que é chato ficar fazendo comparação, mas uma coisa que o próprio criador de The Umbrella falou, que é o Jared Way, ele se inspirou bastante na Patrulha. Aliás, muita gente se inspirou na Patrulha. Os criadores dos X-Men e muitos autores que pegaram o quadro de também, tiraram ideias daí. Então, a Patrulha é meio que uma das grandes origens dos heróis que a gente conhece hoje em dia. E a gente viu muito disso nesse primeiro episódio da série. Lembra aquilo que eu falei, que o episódio 4 de Titans, que é o da Patrulha, lembrava muito uma direção do Guilherme Del Toro, que ele coloca principalmente na Colina Scarlet, que é no Labirinto do Falam também, que é aquilo de ter seres que são aquelas criaturas do terror ali, criaturas meio monstruosas, que assustariam a sociedade. E coloca um pouco de alma naquilo... Humanidade naquilo ali, de dar um sentimento a mais pro público conseguir comprar aquela visão daquelas criaturas ali. Eu senti isso aqui perfeitamente, velho. Eu achei que o tom foi exatamente daquele quarto episódio, que é o meu favorito da temporada de Titans. E, na verdade, expandiu muito mais do que eu tava esperando. O que me chamou a atenção desde o começo foi a abertura. A abertura da série é muito boa. Tipo, ela dá o tom do que vai ser ali. Tipo, é uma abertura que tem uma animação muito fluida. Eu gostei bastante de ter cada símbolo de cada personagem da Patrulha ali. E a série abre com a narrativa que eu não tava esperando, que é a história do vilão. E ele, inclusive, é o narrador do episódio, o que torna o tom da série bem... Sei lá, um humor negro muito pesado, assim. Porque ele fica o tempo todo desmerecendo os heróis, colocando a culpa neles das coisas dando errado. Eu achei bem criativo o vilão contar a história do herói. E isso dá uma nova perspectiva pra narrativa, que a gente não tá acostumado a acompanhar a história do vilão primeiro. É sempre a do herói, o vilão é criado depois. Aqui não, que a gente abre na experiência que criou o Senhor Ninguém. Eu não vou falar tanto ainda, porque com certeza ele vai ser mais explorado nos próximos episódios. E isso dá um começo totalmente de quebra de expectativa pra série, porque ele já tá ali rompendo a quarta parede desde o começo. Ele fala, ah, você não espera isso de uma narrativa de heróis, mas olha só, eu sou o narrador e eu sou o vilão dessa história. Então você já fica assim, tá, essa série vai ter esse humor bem diferenciado, e até a narrativa um pouco nada convencional. E o primeiro personagem, que é o foco da série, é justamente o Cliff, o Homem Robô, que tem umas cenas de humor muito boas, justamente pela narração, tá casando com o que tá acontecendo na série ali. Eu não vou falar disso, porque o YouTube não vai curtir certos comentários sobre o personagem do Cliff aqui, mas ele é aquele clássico babacão. Ele é o piloto de Nascar, bem-sucedido, que trai a esposa com a babá ali. Não, Léo, Homem, hétero, top, top zero. Anos 80 ainda, velho. Isso era normal, tipo, é convencional da época. Era a regra. A gente vai acompanhando essa história dele aí, ver que ele é um lixo de pessoa, até que tem um acidente dele, que começa com um mistério, a gente não sabe se ele exatamente morreu na pista de Nascar ali. Só que ele acorda naquela cena maravilhosa do enquadramento, como se a gente fosse o próprio corpo do Homem Robô, aquele negócio quadrado fechado, e a gente vê os personagens de cima, fazendo o procedimento cirúrgico dele, até que ele finalmente acorda, as luzes dele se acendem ali, e o doutor começa a contar pra ele que ele sofreu um acidente, que ele perdeu a família, que ele não pode mais viver na sociedade. Na verdade, ele não fala que ele perdeu a família, fala que ele não pode ter contato com ela mais. E aí a gente vê ele no processo de reabilitação, de começar a andar ali, inclusive o Homem Negativo faz aquele tour maravilhoso pela mansão da patrulha ali, até que chega aquela parte em que eles estão ali na varanda, e ele vai e fala que é um porre ser um homem preso no corpo de uma máquina, porque ele não consegue sentir nada, e aí o Larry vai contar a história dele, o flashback do Larry começa aí, que mostra o acidente dele, ele indo pro espaço, esse estratosférico que ele já tinha de testes ali da NASA, e uma entidade, ou então uma energia viva, atinge o jatinho dele, ele cai, fica acidentado, e hoje em dia ele vive naquelas bandais ali. A gente não sabe se é só pra contar essa energia que ele se tornou, ou se é pra proteger o corpo físico dele, que tá totalmente machucado, mas aí a gente acorda pra Rita, começando a ter a sua relação ali com o Cliff sendo explorada, porque ele sempre troca muitas farpas, ele sempre provocou bastante ela, e a gente vê a piada dela sempre comer bastante, inclusive o narrador fala, e aqui é o começo do jantar da Rita, o primeiro dos seus três frangos assados, que ela vai se saborear hoje à noite, é muito boa. E aí a gente tem o flashback dela, que mostra que ela também é um ser humano desprezível, porque ela não suportava a feiura, que não condizia com os padrões ali do cinema clássico, da vida de Hollywood que ela levava, inclusive ela tem aversão com pessoas que tem deficiência, e por ironia do destino ou não, como a gente vai ver mais pra frente aí, ela acaba se acidentando, ela cai num lago ali do Congo, e alguma coisa entra no corpo dela. E assim que ela sai do lago, ela já tá começando a ter aquela deformação toda, Então, ela não é criada pelo doutor. Então. Fica... Então. Fica duro daí. A chave da série é como a gente vai ver os acidentes sendo abordados, porque, inclusive, o próximo ponto aqui é quando volta a história pra realidade aqui, pros tempos atuais, que a gente vê a primeira quebra de expectativa do Cliff ali, porque ele volta lá pra uma das terapias com o Chief, lá com o doutor Knight's Clowder, e o doutor revela pra ele que a família dele não tá mais entre nós, e ele fala que essa versão do acidente que ele projetou na mente dele é justamente as informações que ele tinha disponível ali e que o cérebro dele remontou a história de uma forma totalmente mentirosa. E aí ele se lembra, de fato, do que aconteceu. Daquela cena da pista de corrida lá, o acidente não aconteceu, ele consegue escapar, ele ganha a corrida, ele briga com a esposa, bate no amigo dele, e nisso a esposa pega a filha dele e foge de casa. Ele vai e dorme de novo com a babá, e ali a gente vê que ele realmente viu que ele é uma pessoa totalmente lixo, totalmente escrota. Ele liga pra esposa, pede desculpa, pergunta pela onde que eles erraram, e aquela reconciliação frágil, aquele negócio de vamos reatar essa relação de cristal que vai quebrar logo ali na próxima esquina. Em tese é o que acontece, porque eles estão ali dirigindo à noite, não sendo até bonitinho dele, tentando dar um certo carinho pra esposa ali, ele descuide da pista, tem um caminhão ali, eles passam e são decapitados. E aí ele passa a acreditar, pelo que o doutor fala pra ele, que todo mundo morreu, e teve um sobrevivente, e eu presumo que é ele, porque ele tá vivo aqui. Aí beleza, a série progrede mais um pouco, agora ele tá com todo esse trauma de ter perdido a filha, inclusive uma das cenas mais bonitas do episódio, na verdade a cena mais bonita do episódio, é quando ele tá subindo a escada, e tem o flashback com a filha, foi tipo muito bem dirigido, assim como todo o episódio foi muito bem dirigido, mas eu acho que os pontos altos são o começo, que é quando a gente tá pela visão do homem robô ali, e essa cena da escada, que mostra ele subindo e segurando as mãos da filha, ele foi simplesmente fabuloso ver isso, eu achei muito sensível, parecia realmente uma coisa do Del Toro. E aí a gente tem essa melancolia dele sendo construída, ele sobe pro sótão, fica lá os anos passando, passam décadas, ele tá lá totalmente carrancudo, olhando pro canto, aí o homem negativo, o Larry chega com um autorama, e começa a montagem com ele ali, e eles ficam lá, mas ele tá sempre no sótão, então ele não sabe o que tá acontecendo na mansão, pelo menos é o que dá a entender. E nisso ele não sabe os membros que passam ali, até que chega um dia, já em 2019, quando eles tão ali, ele, a Rita e o Larry, tão cuidando do autorama ali, aí do nada eles escutam um barulho lá, o doutor discutindo com alguém, eles saem do sótão, Crazy Jane é introduzida. É uma personagem que, quando eu vi no trailer, eu falei, tá, ok, que nem eu falei no comentário do último vídeo sobre o Patrulha, eu ainda não tinha informação de que era a Crazy Jane de fato, só que pelo trailer que saiu depois, a gente realmente vê que é ela, e eu não curti tanto a abordagem que deram pra ela no trailer, eu falei, ah, vai ser legalzinha, personagem adolescente, que tá sempre de mal com a vida, só que aqui, esse negócio de serem 64 personalidades dentro do corpo de um adolescente, absurdo, foi o que fez a personagem ser perfeita, porque ela começa lá, sendo aquela personagem chatinha, mimada, aí de repente ela vê um cara grandão, aí ela fala, preciso feitar ele, aí a próxima personagem que chega, é a outra personalidade dela, que é o cabeça de martelo ali, o Hammerhead, que vai pra cima dele, começa a discutir com um cara de 3 metros de altura, e isso foi muito foda, porque ela tem esse humor assim, de ser toda questionadora, toda porradeira, aí de repente ela sai puta da casa, aí ela tá lá de forma toda mais fofinha, mais uma pessoa que gosta de artes, tá lá pintando, aí o Cliff chega e começa a conversar com ela, e se desculpa, e a relação dos dois começa a nascer daí, eu acho que o jeito que ele vai tratar ela na série inteira, vai ser como se fosse a filha dele, porque já que ele não tem uma filha de fato, por ser a personagem mais jovem, ele vai se relacionar com ela dessa forma, e ela justamente, por ser quebrada assim, da cabeça, não ter um apoio exatamente do chefe, que não é exatamente um pai, ela vai ver muito disso no Cliff, que eles estão ali conversando, e uma nova personalidade é revelada, que é a Jane, não a Crazy Jane, que é a personalidade que controla todas as outras 64 ali, é a Jane original, a pessoa normal em tese, que a gente não sabe se tem poder ainda, porque algumas tem poderes, outras a gente não sabe o que ela tem mesmo, e tem habilidades, é isso que é revelado pra gente, e do nada, ela tá conversando normalmente com o Cliff, e de repente ela fica totalmente triste, e ela começa a falar umas coisas tipo, de outras épocas, porque meus pais abandonaram, tipo escravidão, você fica, o que ela tá falando, aí de repente ela começa a chorar, e começa a chover, aí eles entendem que é a outra personalidade que assumiu, e nisso, o doutor fala, ah, então, tá tudo normal aqui, o próprio narrador dá a entender isso, que o doutor entende que a família tá de volta aos eixos, e ele parte de uma das suas muitas viagens, que sempre que ele viaja, ele volta com alguém acidentado, que faz parte da família por um tempo, e o doutor tem essa noção de que muitos dos seus filhos vêm e vão, outros só passam pela casa por um período muito breve, que nem o que eu acho que ele tá se referindo ao Mutano ali, que ficou pouco tempo com a família, e depois já foi pros Titãs, e ele vai atrás de novas pessoas, e nisso, a Crazy Jane tem a brilhante ideia de levar todo mundo pra um rolezinho no shopping, ou seja, vai dar merda, porque eles não são exatamente pessoas que vão se dar bem na sociedade, até porque eles estão isolados na casa tem muito tempo, Mas é culpa da sociedade, não deles, não é Crazy Jane. Exato. E aí a gente tem aquela cena maravilhosa deles indo no ônibus ali, cada um tentando se localizar nessa nova sociedade ali, a Rita, por exemplo, vai naquela lanchonete ali que tem referência aos anos 50, ela fica toda assim quando alguém reconhece, a atriz que era a Rita Farr começa a perguntar dela, o ego dela vai lá em cima, a gente tem aquele humor bom dela ser essa personagem que tem o ego alto, só que hoje em dia ela não tem tanta autoestima assim, porque ela é uma aberração, a aberração que ela achava que as pessoas eram, então é interessante ver a personagem assim, o Larry vai num bar que era o ambiente frequentado pelos aeronautas ali, os machões mesmo assim, e o narrador revela que ele se sentia um monstro desde sempre, porque ele se sentia assim desde quando ele era um homem normal, porque ele era gay e isso fazia ele se sentir uma aberração, já que ele era pai de família e ele era um piloto da Força Aérea Americana, tipo, os símbolos do homem hétero dos anos 60 ali, o cara que tá contra os comunistas, é o americano clássico, e ele era gay, e tinha uma relação com outro piloto, e isso pra ele era uma coisa inaceitável, ele não se sentia bem com ele mesmo, e o narrador mais uma vez pisando no personagem, falando que o homem que se sentia um monstro desde sempre por dentro, hoje em dia também é um monstro por fora, então ele tá completo agora, só que sempre mantendo esse humor sarcástico assim, na risca, entre o drama, entre as coisas pesadas demais pra gente fazer piada com isso, só que eu achei que o tom funcionou bem, eles têm noção do que estão fazendo ali, e aí começa a dar pro derrado, a Rita tem as suas emoções ali bagunçadas, por conta da revelação, de que muita gente sabe do passar o obscuro da atriz, e aí isso já balança totalmente ela, ela vai, perde aquela aparência de humano que ela tem, e vira a gosma que é a mulher elástica, tipo essa aberração, tipo essa pessoa que não tem controle da própria massa corporal, e aí começa a dar tudo errado, o Larry também tá totalmente abalado, a gente frequenta esse ambiente ali, começa a querer explodir, ele sai correndo do bar ali também, perde o controle dos poderes, a Crazy Jane ali deixa o Hammerhead assumir o controle, briga com a polícia, e nisso, antes um pouquinho aqui, tem uma revelação que já dá a entender que o Niles Calder é realmente um cara muito sujo, a Crazy Jane levou eles ali, porque era o dia do aniversário da filha do Cliff, e ele inclusive fala que o dia favorito pra ele, era quando ele ia comprar o presente de aniversário da filha dele, eles tão ali, é um momento bonitinho ali, que ela tá tentando se aproximar mais dele, pra tentar aliviar esse sofrimento todo que ele passa, por se culpar o tempo inteiro, por não sentir mais as coisas que ele gostava tanto, que uma coisa interessante é isso, assim como a Rita Farr tem essa ligação com a beleza, a vaidade, ele tem ligação com os sentimentos, com a luxura que ele tinha ali, gostar de tá vivo, só que hoje em dia ele não sente que ele tá vivo, mas isso é tipo um rompimento com quem ele era, tipo é o caminho pra ele mudar a pessoa que ele é, e a Crazy Jane revela pra ele que a filha dele na verdade tá viva, como as manchetes falavam, uma pessoa sobreviveu, em tese ele não sobreviveu, ele sobreviveu pra patrulha, porque o doutor pegou o cérebro dele e colocou no corpo metálico, a única sobrevivente foi de fato a filha dele, então o doutor mentiu, e a filha dele tá realmente viva e por aí não sabe que o pai tá vivo, e aí já o ponto de rompimento dos dois, que a relação deles vai ser de fato abalada daqui pra frente, e aí eles resolvem os problemas ali, a Rita volta a ter controle, e eles voltam pra mansão, só que o doutor volta full pistola e fala, véi, cês foram pra público, agora os nossos inimigos sabem onde que a gente tá, e cês acabaram de condenar a cidade inteira, a gente tem que fugir daqui, bora, e ele sai, e todos os outros vão com ele, menos o Cliff, o Cliff fica e fala, não, cês vão realmente abandonar essas pessoas todas aqui, tá, que a gente não conhece eles, mas a gente trouxe a desgraça pra cá, eu vou ficar aí, vou defender, e todo mundo vai embora, até que a Crazy Jane usa uma das regras da família, de não abandonar ninguém, e fala pra eles retornarem e ajudar o Cliff a pelo menos proteger a cidade, voltam, todo mundo desce do ônibus, fica só o doutor lá, e o vilão, narrador do episódio, chega e começa a falar o discurso clássico do vilão, até que ele fala, cê acha mesmo que eu vou matar esses seres, aí olha como eles são valiosos, muito mais interessante, eu jogar com eles e tentar trazer pro meu lado, aí fica isso daí, até que tem a cena que eu fiquei, véi, tá, por quê? O que isso tá acontecendo? O jumentinho, que é a primeira cena do episódio lá no Paraguai, reaparece do nada, e fica, e aí? E do nada, ele começa a liberar gases, de uma forma totalmente inexplicável, tipo, um gás verde começa a subir, e escreve uma frase que o criador do vilão falou pra ele, a mente é a única limitação da vida, alguma coisa assim, você fica, o que que esse jumento tá fazendo aí? E do nada, abre um buraco negro, no centro da cidade, e o vilão tá lá, junto com o doutor, todos os heróis ainda não sabem o que fazer, porque, né, é um jumento que abre portais com a bunda, tipo, o que que tá acontecendo, véi? Até que o episódio acaba dessa forma magistral, temos uma obra de arte em mãozinha, porque, véi, totalmente nonsense, bastante fiel ao tom que os quadrinhos deles têm, eu achei que o elenco tá afinadíssimo, se eu falei no vídeo de The Umbrella Academy, fazendo uma comparaçãozinha meio chata aqui, mas que faz parte desse contexto, desses heróis diferenciados, lá eu não consegui curtir todos os personagens, eu gostei mais de um ou outro, aqui, todo mundo que foi apresentado, eu achei muito carismático, eu consegui curtir todos os arcos dramáticos de cada um, até mesmo o doutor, que a gente sabe pouco dele, mas o ator combinou bem, inclusive, mudaram sim o ator, eu não sei porquê, acho que foi justamente por ser uma série própria da Patrulha, e quiserem colocar um ator um pouco mais famoso, pra fazer o personagem, eu não notei muita diferença, pra mim foi a mesma coisa que o ator anterior, talvez até um pouco melhor, e no geral, tipo, os personagens foram muito bem escritos, muito ricos, o episódio tem uma hora, mas pra mim, parece que passou 15 minutos, foi muito rápido, eu queria que tivesse mais ali, funcionou bem como piloto, pra mim foi um dos maiores pilotos de série que eu já vi, na verdade, porque ele te deixa instigado, justamente por não ter um cliffhanger, tipo, ele acaba desse jeito, mas a sensação que tem é que, tipo, eles não vão resolver isso no próximo episódio, vai começar com um esparo lá na frente, aí foda-se o jumento, tipo, essa é a sensação que dá, e o Tom Bizarro combina bem, as críticas que eles fazem são muito pontuais, eu achei a trilha sonora aqui muito melhor, pra mim, em filmes e séries, assim, de ação, mais blockbuster, foi a segunda melhor, talvez, a primeira e alguns pontos ali, junto com Guardiões da Galáxia 1, que pra mim tem a trilha sonora perfeita, aqui eu senti a mesma coisa, pra mim, tá no mesmo nível, na verdade, porque as cenas estão condizendo com o que a letra da música tá falando, tipo, o ritmo combina bem, as músicas são muito bem inseridas, e eu achei que o foco pelo Homem-Robô ali, pra introduzir o universo, foi muito genial, foi muito interessante, porque a gente já tá totalmente envolvido ali, até pelo fato de ser o Brandon Fraser, que era um ator que fez parte da infância de muita gente, acho que vai servir bastante pra enriquecer o personagem, e todo mundo tem flashback interessantíssimo ali, eu tô muito hypado pro próximo episódio, eu acho que tem tudo pra ser a melhor série de herói da DC, talvez a melhor série de herói da DC. Ah, mas isso não é difícil, né? Ser a melhor série de herói da DC. Acho que não exatamente da DC, porque não vai ser uma série de herói, mas dessas adaptações diferenciadas, tipo Preacher, tipo Legion, eu acho que ela vai se destacar bastante, e tem tudo pra ser um produto único, os fãs que foram acompanhando a série vão sentir isso, que nunca viram nesse gênero assim, uma coisa tão realmente surreal, é tipo, eles focaram no arco do Grant Morrison nesse ponto, de focar na psicologia, mas numa forma divertida, só que tem um pé num tom mais sério ali, eu achei que nesse ponto a direção foi perfeita, de equilibrar muito bem as duas faces da série. Eu acho que tem tudo pra terminar bem esse universo da DC, de realmente ser o pontapé inicial, pra gente ter um universo que vai dar certo da DC, talvez eles não nasceram pros filmes, mas sim pra séries. A gente já tá no hype aí pro Cyborg, eu acho que já vai ser introduzido no próximo episódio, e é isso aí, véi. Deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as próximas notificações, e, como eu falei no começo do vídeo, acho que toda terça, quarta, mais ou menos, eu vou tentar lançar a review dos episódios. É isso aí, deixa nos comentários o que você achou do vídeo, do episódio, e até a próxima. Tchau. Tchau.